E aí galera, gravando mais um vídeo, mais um vídeo no primeiro vídeo, né, meu nome é Genebral, vocês me inscrevem no canal e inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, vocês não perder um vídeo se quer, porque o pai tá a onça, então, onde escolhi isso? Toma, essa moita aqui também tá fazendo raiva, tem um canal, viu, tá travando, velho Ah, velho, demolícia, velho, demolícia, mas, ai, tá comendo o que eu nasci, é eu, né, ah, velho, entendi, então, agora ele vai tomar, rapaz E agora, Giovanna, eita, caralho E aí E aí Do pique Ó Só porque eu vi como é que eu sou bom Ó, não vou fazer nada Nenhum negócio não Ai meu Deus do céu Quer ver? Quer ver? Ah Ah, haha Não vou fazer brincadeira com esse cara, velho Eu vou Eu vou, mano Ó Você me respeita E agora, deixa eu Ah, não me diga Ah, não me diga Agora, um É dois E é três Então, vou colocar já agachado Peguei Eu vou fazer a dancinha, né? Escolhiu Mano Esse cara é muito empolgado, mano Agora vai tomar Agora vai tomar Eu falei que você ia achar Como é que eu sou bom, filho Aqui, ó Só dois agora Vou ter pena, mãe Vou ter pena, mãe Esse cara tá sendo empolgado Mentira Mano Agora eu aposto Escolher a dor Ah, mano Tá com medo Eu vou deixar ele relaxar Você é doido, mano Mentira Que eu tô fazendo isso Vou escolher a Ponto Ai Ai, nobru Olha aí, meu filho Acordeu pra ela Você é doido Já vou colocando aí, ó Já colocando Ah, mentira Já vai tomar só um capa, filho Vai tomar só um capa Já vou fazer a dancinha E o maloca Respeita o criar Não, velho Eu vou deixar ele chegar Eu vou dar bom liga, velho Dá bom liga Eu vou deixar ele chegar Eu vou deixar ele chegar Eu vou deixar ele chegar Eu vou deixar o teu filho, mano Senão eu vou chegar Mas não vou humilhar ele, não, mano Não vou humilhar, não Não vou tentar tirar Sim, boa Eu tô com medo, velho Olha lá, mano Tá com medo, ó Tá com medo, ó Tá vendo? Tá com medo Ele não tá com Ele não tá com Muita vontade Olha lá, olha lá Vou me dar um capa Não vou Não vou Não vou que Eu também já fui assim também Jabuti E E eu tenho que respeitar os outros também Como É Eu já fui, sabe? Ó Aí, ó Vamos ver se eu vou conseguir me pegar, né, filha Você tá arrumando, filho? O que que tá arrumando, mano? Vai embaixo Ah, não Mentira, velho Eu vou tentar Não Ele morreu Coitado Eu deixei que ele ia ver Ah, não 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 Tá acreditando, não Escolheu a 1 Piseira, velho Hum Ah, não, velho Vou dar dor, mano Vou dar dor, não Vou dar dor, nada Eu tô brincando Vou dar assim, mano Que eu já fui assim, mano Ô, meu parceiro Vou depois jogar Ah, velho Agora, gente Eu não vou deixar ganhar Você me desculpa, mano Se você tiver vendo esse vídeo aí, ó Vai só Que você Vai ser bem recompensado por isso, beleza? Aí, ó, gente Vocês já ouviram só a capa, né? Desceu Eu já fiz, ó Guap, guap Eu deixei, mano Só porque Porque a gente Já foi assim um dia, mano Os outros humilhavam a gente A gente ficava tentando dar a capa, velho Mas os caras falavam assim Ah, não Sou boot, velho Sou boot Entendeu? A gente não pode enfrentar os outros Agora nós vamos CS ranqueado, galera Eu não vou partir da ranqueada Outro dia, gente Vai ser duas ainda Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Entendeu? Ah, mano Mas a minha não chegou Ah, velho Olha, galera Esse aqui é o primeiro vídeo também, né? Que eu vou mostrar a vocês Minhas duas colegas A Na amiga da Yasmin A Yasmin Vou mostrar É O Caio também Que é meu primo Mostra bastante gente aí Pra vocês Entendeu? Não acabou ainda o vídeo Não sai do vídeo Entendeu? Ai, me siga no Instagram, velho Me siga no Instagram No vídeo Demora mais ou menos Um pouquinho Dois aloque galera Dois aloque Aqui Eu vou tampar o som Eu vou tampar o som Porque senão os caras vão falar Tipo assim Se eu falar É Os Os Dedês Aí não pode, né? Galega Aí eu vou tampar O áudio deles Não meu Continuar falando Não, mano Não gosto desse modo não, velho Fazer o que, mano? Fazer o que? Joga O áudio deles Galerinha, galerinha do Tik Tok, ah gente, eu desaparei meu Tik Tok, mas eu tô no Kawaii, meu código é mesmo do Serol, meu código é mesmo do Serol, meu adicionei do Serol, só que eu, quem sabe, o nome, ai, não, mano, não, mano, tá linda, velho, outro dia eu vou falar também no microfone, sabe, mas só quando estiver com meus amigos, cadê esse? Agora, esses caras, oh, mano, tá que nem eu, hein? lembre gente que essa conta aqui ó eu nunca gastei nada nele daqui a mais tipo assim um pouco mais e aí galera tá travando tá vendo ai tá vendo gente que eu sou bom filho ah não mano ai isso isso velho mano assim que eu gosto de jogar sincero velho agora eu vou matar meu e agora eu vou relar aquele que dizem ah 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 mano, isso mano, isso mano, ah não mano, esse cara é bom velho, esse cara merece 10 mil reais velho, me dou, Bodeu não, não vou ganhar velho, não vou ganhar mano, ai mano, Não fala mais nada velho, não fala mais nada velho, não fala mais nada velho. Ah, e meninas que quer ser minha dor também, vamos para lá, não estou brincando, já tem uma dor já velho. Gareja de tiktok, baguninho do top, vai sim, vai sim. Ai, esse cara é pontual velho, esse cara é pontual. Esse cara é pontual mano, na hora que ele chega velho, ele chega mano. Agora galerinha do, a manop, galerinha do Stogonoff. Que? Não, eu quero pular aqui velho, isso, pulei, ai. Agora eu não vou ficar aqui velho, fudido mano, eu estou com... Barretim off velho. Eu vou chamar isso aqui de Barretim off. Moe, 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 moe. Já foi para bala 1 já, já foi para bala. Os inimigos do nosso time estão no tavala, vai, 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 vai... Cera, 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 cera. Esse é pontual velho, seja pontual mano. Isso velho, isso mano, cadê de outro lado? Acredito só, acredito. O que é que é que é que é que é? Eita, não deixa você sair velho, deixa eu sair mano. Oh, mano, só tem um, só tem um Basta, 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 basta Basta Basta, basta, basta Basta, basta Vou ter que descer, vou ter que descer Vai, mano, avança, avança, avança Aí, mano Ah, mano, aqui, atrás, aqui, atrás Não, velho Não vou perder isso aí, velho Tá com 12, mano Se esse cara ele fez bom, mano Aí, ele é bom, mano Ele é bom, mano Ele é bom Fazer uma boa pra gente Ele não vai relar aqui, não Ele errou, mano Ele errou, galera Isso, mano Eu vou subir, velho Eu vou subir, mano Galerinha do Tik Tok Ele não vai Porque eu gosto da galerinha do Tik Tok Oh, ele já já vai Oh, ele já já vai Oh, mano Um, um, um Minha abençoa Ah, mano Que susto, velho Tá escondido, mano É, vai deixar esse vídeo Que a gente ganha mesmo, tá Vé, pontual, pontual Precisa pontual Ah, mano Não, não vai aguentar, não Não vai aguentar De jeito nenhum Nunca E ainda Não, não vai aguentar, não Ah, dá, velho Não Não, abre a BN Ah, mas ele também Acho que esse 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 sensador Ah, pelo menos Tento Agora eu vou comprar Doze Skoda Vou comprar Ah, vai ter que ir Ah, vai ter que ir Ai! Ah, não, mentira! É mentira que eu fiz isso. Vai ficar de novo. Meu filho, eu nem mirei direito, mano. Nem mirei. Fiz assim, ó. Ai, cara. Não, 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 deixa, deixa. Deixa eu subir. Só deixa eu subir, filho. Que vai tomar. Que vai. Que ele nunca mais vai esquecer. Deita um, deita um, deita um. Deita, deita, deita. Não, 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 não. Quase, velho. Me tapou. Não, 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 não. Ficou uma, velho. Calica. Ah, mano. Quem pode estar ali? Dois. Não, um. Não, 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 não. Ah, não é a última parte delas, né? Ai galera, eu vou pedir aqui. Só tem a gente, ah não, velho! Tem três pessoas, velho! Ah, não, mano, não, 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 não. Eita, vai que me catinho. Galeguinha, vai ser só esse último vídeo mesmo. Não, 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 menino não. Vou ocupar um coxista, menino não. Menino não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só a nossa, velho! Ai! Eita aí, não te acalou, não te acalou. Ah, velho! Ah, velho! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí agora nós é pio vei, agora nós é pio vei, agora nós é pio pronto, agora quero ver alguém botar aqui agora e olha porque esse vídeo lá, tem problema de dar duas rechadinhas o cara já dá o capa do cara e aorre e esse, esse, esse e esse, e esse, e esse velho, tô com módulo não, filho, vei que eu vou dar a dor pra vocês tá botada não, filho ah, mano já perdeu, velho, já perdeu, mano, nunca virou eu acho que não matei nenhum, velho, que eu só tô travando matei algum assim, velho, ah, é, aquele capa lá ai, velho, tô se inscrevendo no canal, agora o vídeo tá encerrado por aqui então, se inscrevendo no canal, outro dia eu gravo, amanhã as uma hora eu gravo entendeu? e se inscrevam no canal, ativam o sininho e tchau 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 Obrigado.